Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Por isso, na confiança e no amor, me dou a Ti, descansarei em Teu coração. Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em Ti. Em Teus braços eu me lançaria, confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. É o Mais Brasil, de volta nesta tarde de sábado. Que música linda, música nova. Música nova, lançamento aqui, exclusivo aqui para a canção nova Mais Brasil. Olha que beleza. Não é para a canção nova não, é para quem está em casa lá. Exatamente, para você. Para você, né? Brincadeira. Ô Davidson, que beleza, cara. Então, trabalho novo aí já. Trabalho novo, CD novo, chamado Desperta. Desperta. Desperta, tu que dormes, desperta para a nova vida. É um convite de Deus para todos nós, né? Despertar. A todo momento. A todo instante. É verdade. Não podemos parar, tem que estar, a gente tem sempre que despertar. Que beleza, irmão, obrigado, viu? Eu agradeço, agradeço a oportunidade. E logo, logo vocês vão poder estar aí, que nem o CD eu ainda tenho em mãos. Para você ver, que é algo exclusivo mesmo. Mas logo, logo, em agosto, estarão em todas as lojas. Que beleza. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Fica lá que a gente vai conversar mais um pouquinho. Estamos aqui, estamos juntos. Estamos juntos. Ô Rogerinho, e aí? Como é que estão aí as participações? Nossa senhora, eu fiquei até desconcertado aqui com as ruas. Quem me conhece sabe como que eu amo a música atólica. Quando eu ouço alguma novidade em primeira mão, assim como vocês, eu fico doido. O nosso coração, né, Rogerinho? É, eu fico louco. E aí, para a galera que está em casa, né, que eu não sei que tem o CD do Davis, ainda não é esse novo, tá? Mas é o antigo, o último trabalho, tão bom quanto ele vai cantar ainda uma canção desse CD. E as outras coisas que eu tenho aqui para a promoção hall, só para relembrar para vocês, tem essa camisa maravilhosa do Cruzeiro Católico, que vai aparecer aí para vocês. E também o DVD que mostra os melhores shows que aconteceu no Cruzeiro Católico, que no primeiro bloco vocês conheceram um pouco sobre o que é. É, fique ligadinho no nosso Twitter, Mais Brasil, CN, que no final do programa tem promoção para vocês, e fazer um convite super especial para vocês, para se tornar um sócio evangelizador. Toda essa obra, tudo isso que acontece, esse programa, chegar na sua casa com essa novidade, que é as músicas do Davidson, tudo isso é graças à ajuda de você de casa. Você que acredita, você que contribui todo mês, até adquirindo os produtos pelo Davi, também é uma forma de ajudar. Eu deixo esse convite para você entrar em contato com a gente. Você que vier até Belo Horizonte, venha conhecer a nossa casa de missão, que fica na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Venha conhecer todos os trabalhos que são realizados aqui e se torne um sócio, tá? Para essa obra não acabar, é ou não é, Márcio? É verdade, não pode parar, porque o meu coração, o seu coração, precisa muito mais de Deus. Olha, nesse tema da peregrinação, né, de pessoas que também nós, não só a Terra Santa, né, não só o Cruzeiro Católico, mas muitos lugares santos são visitados aí no mundo inteiro. E aqui em Belo Horizonte também a gente tem lugares muito especiais. Um deles é o que a gente vai mostrar para você agora, é o Mais Brasil circulando por aí. É o Mais Brasil circulando hoje aqui em Belo Horizonte. Nós estamos aqui no santuário onde se encontra o corpo da irmã Benigna, né? A irmã Benigna, que é muito conhecida pela sua devoção à Nossa Senhora, ela que fazia parte da congregação das irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Hoje eu estou com a irmã Neuza, que é a madra superiora da congregação atualmente. Olá, irmã Neuza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria tê-la conosco no Mais Brasil e obrigado pela acolhida aqui na casa da irmã Benigna, né? Pois é, para nós também é uma graça de Deus ter essa oportunidade de mais uma vez falar sobre a nossa serva de Deus, a irmã Benigna. Esse local, irmã Neuza, é um local onde muitas pessoas vêm manifestar esse amor, né? Pela vida da irmã Benigna, porque é isso que nós celebramos na vida de um santo, né? O tanto que ele amou a Deus toca nos nossos corações, não só pela história, mas pelo legado, né? Pelas obras de caridade, por aquilo que foi acontecendo durante a vida dessa pessoa, uma Benigna conhecidamente pela sua história. Ajudou muitos idosos, as crianças, foi luz para as famílias, ajudou a construir igreja, uma pessoa muito caridosa, né? Mas o que a senhora atribui? Essa devoção, o fato das pessoas virem de tantos lugares, de tantas cidades, né? Para estar aqui, rezando pela intercessão de irmã Benigna. O grande foco da irmã Benigna na sua vida foi fazer o bem a todos, indistintamente, né? E para que isso acontecesse na vida das pessoas, elas sempre tinham dois propósitos. Era convocá-los para a oração, fazer com que as pessoas estivessem sempre unidas a Deus e a Virgem Maria, e ao mesmo tempo levá-los também à prática do bem, né? E ela dava o exemplo com isso, né? Sempre ela estava convocando as pessoas a fazerem o bem aos outros, né? Quer dizer, não era só um chamado, não era só uma exortação, mas ela, com a vida dela, ela mostrava isso. Justamente. Ela foi um exemplo de caridade e de prática de misericórdia, né? Para as pessoas. Daí, ela atraiu tantas pessoas, né? Pela simplicidade de vida e também pela honestidade e devoção à sua missão de religiosa e de auxiliar das pessoas. Ela dizia que Jesus tem prece. A senhora acredita nisso? Acredito. Eu também. Realmente, ela procurava encaminhar as coisas assim bem rapidamente, né? Tanto no sentido espiritual, como também atendendo as necessidades dos outros, né? Como que a senhora resumiria a irmã Benigna em uma palavra? A mulher da misericórdia e da piedade. Coisa linda. A gente agradece muito. Obrigado. Pedimos a intercessão pela Canção Nova, pelo Mais Brasil, por toda a nossa equipe. Deus abençoe. Obrigada a vocês também, né? É um prazer ter tido essa oportunidade. E que Deus também abençoe e trabalhe todos vocês, com intercessão da nossa serva e irmã Benigna. Estamos unidos pedindo a Deus pela beatificação e pela canonização de irmã Benigna. Sim, sim. E nós agora estamos já com aprovação do processo jurídico, né? Então, aguardamos mais um passo lá do processo para encaminhar a beatificação da irmã Benigna. Muito obrigada, irmã. Foi um prazer. Muito obrigada. Fico com Deus. Beleza, que lindo testemunho, né? A vida da irmã Benigna, né? Uma pessoa como nós, né? Que de tanto amor, né? Que ela tem por Deus, porque o amor jamais acabará, ela conseguiu fazer muito bem durante a sua vida, né? Conseguiu realizar a vocação talvez mais sublime, né? Que é amar. E olha, com certeza muitas pessoas já testemunham, muitas pessoas já tocam nesta realidade da irmã Benigna, que está em processo, né? Vai começar o processo da beatificação dela, da sua canonização. Então, a gente quer mandar um abraço para as irmãzinhas que nos atenderam lá. Belezinhas, né? Deus abençoe. Já estamos com saudades. E a gente vai para o nosso intervalo para falar mais de peregrinação, de cruzeiro católico. E vamos ter o Davidson cantando para nós. Exemplo de esperança? Vamos lá. Maria, exemplo de esperança para todos nós. Vamos lá. Em homenagem à irmã Benigna, que sempre ensinou a rezar a salve rainha. Vamos colocar assim. Conção. Como Maria, eu quero me entregar, de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar, de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso Tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Não temerei se acaso Tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Se Maria acreditou, eu também o farei. Ele que é e sempre será.